Que bem aqui é maldinha, de aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Life is Strange. Amiguinhos, a partir deste momento, desta saída da janela, vai ter de ser tudo novo para mim e para vocês, pelo menos aqueles que ainda não assistiram à série. Muito obrigado a todos que estão aí desse lado, não se esqueçam de ir chamar a este momento, vocês vão chamar a vossa mãe, a vossa tia, a vossa avó, a vossa irmã, a vossa namorada ou a vossa esposa. E as meninas também, se quiserem chamar, também podem chamar os namorados, são muito bem-vindos. Bom, vamos continuar, no último episódio conhecemos a Chloe, matámos saudades da Chloe, percebemos que a Chloe foi nossa amiga e estivemos afastados durante 5 anos dela e não dissemos aproximadamente nada durante esses 5 anos, coisa que ela não gostou muito. Acabámos por conhecer também o padrasto da Chloe, que é o segurança da escola também, descobrimos também que ele tem câmeras espalhadas por todo o lado, até no quarto dela e quer fazer o mesmo no colégio de Blackwall. Acabámos por seguir o conselho da Chloe e sair pela janela, a partir daqui é tudo novo para mim. Não se esqueçam desse lado, deixaram o vosso like que são maravilhosos e apoio, ok amiguinhos, bora. Na minha cabeça é só dúvidas, que poderes são estes da Max, o que é que aconteceu à Rachel, que supostamente foi grande amiga na nossa ausência da Chloe, acabou também por se afastar da Chloe. Foi neste local que começou o jogo, com uma lembrança, com um pesadelo, com um sonho, com algo do género. Sim, tal e qual. Bom, bora, vamos continuar. Ok, bora, vamos seguir. Lembram-se, nós tínhamos que ir até o farol? Warren? Uou, coitado. Terra para Max, o seu Cavaleiro Bank Warren está aqui, sei que estava preocupada comigo, por acaso estava, mas podíamos lhe ter perguntado algo antes. Te devo uma, obrigado por hoje, te ligo mais tarde. Juro, sem problemas, e você ainda tem que me contar o seu segredinho. Pois acabámos por não lhe contar nada, porque entretanto entrou o outro parvo ou apareceu o outro parvo. Você melhor não me causar problemas. Os borares são tão fortes, eles sempre podem escapar. Um árvore, Haiku? Que bonita. Parece que a jovem da base Arcadia ainda vem aqui para partilhar. Eu nunca consegui. Confira em ninguém. Não confise em ninguém. Não confis em ninguém. Vamos estar com ela. Não há muito a fazer. Que bonito subir até lá acima. Não é que o vento não é bom, mas ok. Vamos seguir o nosso quinto. Está aqui algo mais. O que é isto aqui? Mark e Chloe. Não, não. Somos nós. Sig Max e Chloe. Somos nós. Em 2008. Oh, meu Deus. Eu esqueci de tudo sobre isso. Muito bem. Eu não me lembro. Eu não me lembro disso. Wowzer. Chloe fez isso para marcar o nosso árvore. Então nós sempre podíamos encontrarmos nos outros em caso de emergência. Bom, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver com a Chloe. Sim, mas isto não tens de carregar isso em cima de mim, né? Ele pirou com a Kate. Ele tinha que ter tirado uma foto. Vou lhe dizer a verdade. Não. Eu acho que fizemos bem. Ter interagido em vez de tirar a fotografia. Quando ele maltratou a Kate. Acho que foi preferível. E há mesmo. Qual é o segredo do Nathan? O que é o segredo do Nathan? Ele é um alívio que vendia maluco, cortado com laxativo. E ele me adorou com alguma droga na sua casa. Sério? O que? Eu conheci ele em alguma barra de maluco que não me encarguei. Ele era muito rico para o lugar e muito gastado. E ele continuou a aguardar as bancas. Só me diga o que aconteceu, Chloe. Agora. Eu era um idiota. Eu pensava que ele era tão maluco que seria uma resposta fácil. Você precisou dinheiro tão ruim? Sim. Na verdade, sim. Eu ganho muito tempo. E eu pensava que eu tinha suficiente para mim e Rachel se ela apareceu. Então, o que é você e o Nathan? Nós fomos para o seu quarto em Blackwell. Nós bebemos e eu gostei do seu filho de caramba. Ele era um passo atrás e colocou algo na minha cerveja. Oh, s***. Eu não acredito nisso. Eu quero dizer, eu acredito. Então, o que? Eu sei que eu passei no chão. Eu acabei de acordar e o perv estava sorriso, correndo para mim com uma câmera. Vamos. Tudo foi um desfile. Eu tentava de pôr ele na bola e cortei uma luz. Nathan freakedou, então eu consegui desfileir a porta e sair do diabo. Max, eu estava louco. Eu estou tão nervosa, eu nem posso falar. O que você fez? Eu pensava que eu ia fazer ele pagar para me manter quieto. Então, ele se encontrou no chão. E ele trouxe uma arma. Isso foi Nathan e o seu mistério. Ele ainda é perigoso, Chloe. Não é apenas para você. Boa coisa que você não contou ninguém. Nathan Prescott melhor assistir o seu destino agora. Eu não sempre estaria lá para salvar você. Você estava aqui hoje, Max. Você me salvou. Eu ainda estou tripping sobre isso. Ver você depois de todos esses anos me parece... ...Destiny? Wow. What's going on with Rachel? It's like the parents know. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Wow. Max? Voltamos ao mesmo sítio. Oh, não. Não de novo. Por que isso me está acontecendo? Por que estou aqui de novo? Por que? Is Chloe still up there? I have to find out. Wow. Aquilo era um calhau? What the hell? O que é que vamos conseguir passar aqui? Ah, vou ter que puxar o tempo para trás, será? Será? Ah, vou ter que puxar o tempo para trás e correr. Será que eu consigo? É capaz de eu conseguir, não é? Ao voltar no tempo, é possível se mover rapidamente para se teletransportar. Bora. Será? Vai. Oh, estou a seguir este teste. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é o mesmo sítio? Que raio é isto? Oh meu Deus! A tornado está morta! Vou ter que chegar ali àquele jornal, certo? Isto é o que se vai passar ainda? Será que ela consegue também prever o futuro? Chloe! Você está aqui! Estou de volta! Oh meu Deus! Isto é verdade! Isto é verdade! Oh meu Deus, isso assustou! Max, o que está acontecendo? Você está totalmente desfazada! Eu não desfazada! Eu tinha outra visão! A cidade vai ser desfazada por um tornado! Oregulam cerca de 5 20 novos a cada 20 anos! Você apenas zoned! Não! Não! Eu vi! Eu realmente consegui sentir a eletricidade no ar! Vamos, desfazada, ok? Chloe, eu não estou louca! Mas há algo mais que eu preciso te dizer! Algo... Hardcore! Falta comigo, Max! Eu tenho que mudar o personagem, Chloe! Não vou acreditar! Quando eu saí disso... Eu descobri que eu poderia revertir o tempo! Como eu disse... Não louca! Mas... Eu? Certo? Escute-me! Como você acha que eu te salvou no banheiro? Por revertir o tempo? Sim! Claro! Eu vi que você se derrubou, Chloe! Eu vi que você, na verdade... morreu! Eu consegui voltar e pegar o alarme de fogo! Ok, eu vejo que você é um gigante agora com uma ótima imaginação... Mas isso não é um anime ou um videogame! As pessoas não têm esses poderes, Max! Eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho isso! E eu estou com medo de vergonha! Você precisa chegar em cima! Isso foi um diabo de foda de foda de foda! O que? Está na vara? O que diabos é isso? O que? É tipo... 80ºC! Como? O que? O clima muda! Ou uma chuva está vindo! Max! Começa do começo! Dê-me tudo! É a fé que é de foda de foda! Eu tenho que ser confuso! Já acreditas agora! Oh my god! Que jogo meu! Tô muito curioso! Eu não sei nada! A partir de agora eu não sei nada! É um jogo novinho em folha para mim! É um jogo novinho em folha para mim! E este maluca em instalar câmeras... Que paranoia deste gajo com as câmeras meu! Que paranoia meu! Wuu! My god! Temos sério amiguinhos, temos sério, estou curioso e vocês se calhar também estão. Por favor, se tu já sabes o que vai acontecer, não digas, não estragues a surpresa das pessoas que estão a assistir a isto pela primeira vez. O meu caso, o caso de muitos inscritos que estão a acontecer e a ver isto pela primeira vez. Obrigado a todos que estão aí desse lado, vocês sabem que é o tipo de trabalho que eu adoro fazer no meu canal, são trazer estas histórias magníficas e sim, vocês tinham dito, Rick tens de trazer Life is Strange, Rick é impossível não teres Life is Strange no teu canal, Rick tu vais adorar jogar Life is Strange e cá estamos nós pela terceira vez e desta vez até ao fim, vou jogar Life is Strange e depois vou jogar Life is Strange Before the Storm, vou jogar os dois jogos seguidinhos e vou vos ter a vocês aí desse lado, na minha companhia, nunca se esqueçam de apoiar esta série com um like magnífico que faz toda a diferença amiguinhos, obrigado a todos. para o que você está a assistir a arte? Isto será o fim do primeiro episódio, provavelmente é isso. Será? Rachel. Será que o primeiro episódio é sobre nós, o segundo é sobre a Kelly e por aí fora? Será? Episódio 1. Chris Hollies. Life is Strange. R1 Polar. Ok. Você derrubou o Nathan, você ocultou a verdade. 66% das pessoas optaram por shibarem-se e dizerem que realmente o outro, e nós não, levámos com as culpas para nós. Você confrontou vitória, 66% das pessoas confrontaram vitória, isto são as estatísticas mundiais de quem joga este jogo, ok amiguinhos? Relativamente ao segurança, 82% interveio para ajudar a Kate, que foi o nosso caso também, e na última parte, 31% das pessoas acabaram por intervir, mas 35% ficaram escondidas, outros 32% assumiram a culpa pela Chloe, que foi o nosso caso também, e está fixe. Atualizar, e vamos sair, e vamos para o segundo episódio, não hoje, mas no próximo episódio, amiguinhos. Uou! Isto é o que vai acontecer no próximo episódio. UOU! What the hell? Shits, out of time. Acho que vai ser um episódio épico. Amiguinhos, desse lado, likes são maravilhosos, um grande obrigado a todos, link na descrição para não perderem nenhum único episódio desta fantástica série, e nós vemos-nos por aí, um grande obrigado a todos por estarem na minha companhia. Com vocês, é rico fazeres, até à próxima, e fui, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho